Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida, minha gente. Bom dia. Hoje é quarta-feira, anote aí, 14 de novembro. Vamos começando o nosso Sorrindo pra Vida, com a graça de Deus, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque tem gente que acompanha tantos horários, não só aqui no território brasileiro, mas também em outros países. Um bom dia, Deus te abençoe. A todos que estão conosco, desde cedinho, já acompanhando a nossa programação. Hoje essa bancada promete, tem gente boa aqui, vocês vão amar o Sorrindo pra Vida de hoje. Vou abraçando a nossa equipe de trabalho, nos bastidores da Canção Nova, o pessoal aí pela Chácara Santa Cruz, já deixando o convite pra você vir aqui um dia, viu? Já veio conhecer a Canção Nova? Você, especialmente que é sócio da Canção Nova, já veio conhecer o Santuário do Pai? Paulo, eu moro muito longe. Será que eu vou um dia? Se programe. Um dia, se Deus quiser, você vai estar aqui. Abraço o pessoal de Formiga, Minas Gerais. Hoje, aqui cedinho, eu e a Val, a gente já encontrou um mineiro ali de Formiga, que esperou aqui, já nos abraçou. E é assim, a Canção Nova é feita de todos nós. Nós que estamos aqui e você que está aí em casa, viu? Por isso que eu deixo esse convite especial pra você vir pra cá. Final de ano, então, na Canção Nova, tem atividade, uma mais linda que a outra, vem passar a virada do ano com a gente, antes mesmo, tem a missa de Natal, tem tanta coisa bonita, se programe, olha aí na agenda do eventos.cancionova.com e descubra a melhor data pra você vir com a sua família, tá bom? Janeiro também é muito lindo. Eu começo aqui recebendo o nosso Diácono, ele, meu compadre, gente boa demais, Diácono Nelsinho Correia, bom dia. Bom dia, Paula. Sua bênção. Deus abençoe. Tô meio rouco, vamos dizer, bem rouco, mas... Todo mundo pegou a sagra. Mesmo rouco, eu estou aqui. Peguei mesmo um cara. Nossa, lá em casa não sobrou um, até a minha mãe. É interessante, fui pra Porto Alegre, passei muito calor em Porto Alegre, realmente, Porto Alegre, que é assim que eles falam tão bonito, aquele sotaque, né? Sotaque lindo. Então, um abraço aos nossos irmãos de Porto Alegre, fui lá pra oficializar mais um grupo de amigos, Canção Nova, mando um grande abraço ao Padre Inácio, um abraço ao Padre Eduardo, Padre Xisto, um santo homem, mando um abraço ao nosso Renato Robó, coordenador do nosso grupo lá, todo o pessoal, que nos acolheu tanto. Quando eu estava em Porto Alegre, Porto Alegre, Barbaridade, eu pensava naquela frase de São Paulo, em Ouvir do Segur. Temos um povo numeroso nessa cidade, como o povo ama a Canção Nova lá em Porto Alegre. Então, queria mandar um abraço muito forte, fiquei rouco aí, que foi, olha, foram três paróquias e quatro padres envolvidos. Isso é um grupo de amigos, né? Que lindo. Essa parceria. Então, aproveito e mandar um grande abraço para esse trabalho maravilhoso que o grupo de amigos Canção Nova faz em todo o Brasil e fora do país, né, Paula? Nossa, é lindo. Você sabia que mês passado abrimos um grupo na Colômbia? Não, é lindo. Teve o PGN, que é o PHN, foi o Natal Gil, e a Angela, nossa peruana, foi para lá, não é? Legal. Temos três grupos já no Paraguai, estamos com um grupo agora no Chile para conversar sorrindo para a vida em espanhol, sabia? É. Em janeiro? Que chique. Eles vieram aqui, fizeram estágio já, com câmera, produção, e o Alejandro, ele é um grande jornalista lá no Chile, muito respeitado, lá tem um grupo de amigos já há oito anos, e vão conversar um programa PHN lá em espanhol. Ah, então vamos pedir para eles mandar as imagens, nem que for pelo celular para a gente, né? Isso, eu vou pedir. Te mostrar no projeto da Emi Almas, né? Isso mesmo, que coisa linda. Isso tem que ser noticiado, porque os amigos vão assim, pelo meio, né? Os amigos vão trabalhando muito, né? Quando vê, está acontecendo, graças a Deus, então um bom dia para você, que Deus abençoe. Grupo de amigos, viu? Depois o Nelsinho vai ensinar, como é que faz, para ter um grupo de amigos. Olha o Padre Léo aqui, para começar nosso Sorrindo para a Vida, não espere sentir uma grande fé, pois ela será sempre do tamanho de um grãozinho de mostarda. Padre Léo, tirado a palavra de Deus, né? É um grãozinho de mostarda, é uma fé aí que existe, está aí no coração, é a fé que nós precisamos para seguir adiante. Aproveito, Nelsinha, a gente recebe muitos pedidos de oração, eu e a Val aqui nas redes sociais, queria me unir a tantos pais, com seus filhos nos hospitais, as mulheres com o esposo, ou o esposo com a esposa, família no hospital, né? Então a gente quer se unir a você, que pediu oração, manda um beijo para a Lidiane, que tem a pequenininha dela, no estado do Rio de Janeiro, com síndrome de Down, nove aninhos, passando pela quimioterapia, hoje de manhãzinha vai fazer o exame, para ver se está tudo controlado, coração de mãe, né? E a gente fica unido a cada um que ama a Canção Nova, que é família com a gente, isso é ser amigo, né? Na hora da dificuldade, na hora da alegria também. Aproveito para mandar um abraço também para o Patrick, a mãe dele, a Dani, que já receberam a graça da cura do câncer, e esses dias mandaram o resultado, porque de seis em seis meses tem que ir lá, voltar no médico, para ver se está tudo certo, né? E graças a Deus, o Patrick, a promessa de Deus para essa família linda, aí no Rio de Janeiro, graças a Deus a cura. Então, beijo, para quem está no processo da cura, quem está passando por esse momento, que realmente é um verdadeiro calvário, a gente sabe, mas fé, força aí. E olha do lado de cá, nosso lado direito, está demais hoje, viu? Fernandinha Silva e o Tiago Souza aqui com a gente. Bom dia, Paula, gostei do Fernandinha Silva, viu? Fernandinha Silvinha. É muito bom poder estar aqui no Sorrindo, bom dia para você que está aí nos acompanhando, que o seu amanhã realmente começa com a graça de Deus, junto com a gente, bem juntinho, viu? Mas eu já tenho um convite super especial para você. Eu quero convidar a você vir para a Canção Nova, em fevereiro, nós vamos ter um aprofundamento de cura interior. Olha o tema. Curai-me, Senhor, e ficarei curado. O encontro contará com muitas participações, então se organiza aí, vem para cá. Se você estiver interessado, você liga no 3186 2600. É esse o meu convite, Paula. Ah, linda ela, né? Por isso que eu chamava Fernandinha. Fernandinha Silvinha. Perdido que eu troquei até o sobrenome dela. Mas o Tiago está aqui com a gente também, bem-vindo, Tiago. Hoje você é o maestro. Sim, já fui o Tiaguinho também, viu? Já fui, agora o Tiago. A idade, o corpinho vai chegar. Você não pode ser Tiagão, né? Bem-vindo ao Sorrindo da Vida. Deus abençoe você. O Sapo de Férias, né, Val? Fala sério. Nossa, está lá curtindo a gente. Um beijo para você, Sapo. E bom dia para todos. Bem-vindos. Já com a sua bênção. Deus abençoe, minha querida. Bem-vindo. Fernandinha. Bom dia. Tiago, não é Tiagão. E para você da família Canção Nova que reza conosco nesta manhã, Deus abençoe você. Quarta-feira, um dia muito especial, onde nós aprendemos com o Monsenhor Jonas, que é um dia onde nós clamamos intensamente a providência de Deus, que nada mais é do que a mão de Deus que conduz a nossa vida. Um dia para nós realmente colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nos abandonarmos, acreditar que Ele cuida, inclusive, dos detalhes. Então, botar o nosso coração. Ontem nós estávamos falando da fé na nossa formação comunitária lá em casa e eu dizia assim que para aumentar a minha fé eu preciso fazer como o Monsenhor Jonas, acostumar meu coração a confiar em Deus. Então, hoje quero convidar você a acostumar também o seu coração a confiar em Deus, tá bom? Nossa, falou tudo. Não é, Paula? A gente precisa ir treinando essa fé, né? Pode fechar o programa. Pode fechar o programa. Podendo encerrar por aqui. Não, que o diácono tem muito para trazer para nós. Mas vamos fazer isso. É um convite a sentir realmente. Ontem tenho rezado com isso. Hoje, rezei meu texto e eu pedi a Virgem Maria. Me ensina a acostumar o meu coração a confiar em Deus. Rezei por você nesse texto também, tá bom? Como a Paula disse, são tantos pedidos de oração, de emprego, por saúde. E é sempre bom a gente renovar esse compromisso, firmar esse compromisso que nós temos com você. a cada eucaristia que é celebrada na Canção Nova. Pensa, são inúmeras durante o dia, não é? Não, o santuário não para. O santuário não para. As outras missas em outros locais, cada sacerdote, cada missionário, na nossa adoração, no santo texto, naquilo que são nossas práticas de espiritualidade. O nosso relacionamento com Deus, ele também é direcionado por você, pela sua causa. Você não está sozinho. Eu repito um testemunho de ontem, uma pessoa falou assim, eu estou longe da Canção Nova, mas eu sinto você esperto, cuidando de mim. Essa é a nossa missão, também cuidar de você, tá bom? Participe conosco, e-mail sorrindopravida, arroba cancionova.com, Twitter e Instagram, arroba sorrindopravida. Vocês vão ver a foto? Está um clarão, gente. Eu falei, sorrindo para a vida com muito sol. Muito sol. Nós estamos tomando um bronze. O sol aqui atrás de nós, a foto está assim mesmo, porque é o sol que está vindo. Especialmente a Fernanda e o Thiago estão tomando um bronze, gente. Seja o sol que é Jesus, né? Mas olha, compartilhe, participe conosco, a gente já está esperando por você. Bom demais. Val, vamos mandar um abraço para esse casal maravilhoso? O Genivaldo? É, o Genivaldo de Souza Marques, de Bastos, São Paulo. São ganhadores da ação Nossa Casa. Eu vou contar para o pessoal que está em casa. Talvez até o Genivaldo está surpreso de ver a fotinha dele no ar. Sabe por quê? Porque eu não sei se ele sabe já. Olha, eles são evangelizadores porta a porta e é com imenso prazer que a gente quer anunciar aqui no Sorrindo para a Vida que eles são ganhadores da ação. Foi uma ação em parceria com a editora Ave Maria, que a nossa editora fez, né? Na edição 76, o senhor Genivaldo foi o grande vencedor. Sabe o que ele vai ganhar? Ele vai vir para a Canção Nova com tudo pago e com acompanhante, gente. Olha que legal! Que bom, hein? Então, fique atento, seu Genivaldo, que a nossa equipe do Porta a Porta vai entrar em contato com o senhor pra passar todas as informações do seu prêmio, tá bom? Ganhador, ação, conheça a nossa casa. Vai conhecer a nossa casa. Vai conhecer a sua casa. Você que é... O Genivaldo é porta a porta, é de casa. Vai conhecer a nossa casa. Ele ganhou uma viagem pra Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. Então, um beijo. Parabéns. Vamos ver aí. Tá a foto. Eu acredito que é a esposa dele que tá junto aqui, né? Então, se não foi, é alguma amiga, mas um beijo pra você. Viu, Genivaldo? E pra todos os evangelizadores porta a porta que estão participando de várias ações que nós estamos fazendo no fim de ano, né? Então, também estão participando com aquela meta, né? Pra alcançar. Aí ganha o adorno de porta ou o prato, né? Decorativo. Valor de 450 é o adorno de porta, não é? E a partir de 450, se você alcançar aí o valor de 650, você ganha esses pratos decorativos que a Paula tava falando, né? Então, isso é uma meta que... Uma média da maioria dos nossos evangelizadores já... Uma meta possível. É uma meta possível que eles já realizam e a gente achou um jeito de presentear, de agradecer. Uma forma, Val, de agradecer esse povo lindo que sempre ajuda a Canção Nova a evangelizar. Vocês são evangelizadores com a gente. Ontem eu fiquei emocionada. A Rosana, responsável do clube da evangelização, mandou uma foto linda que o multirão de empacotamento dos livros... Ah, eu vi essas fotos. Está a todo vapor. A galera do clube, o pessoal dos outros departamentos, final de ano aqui, todo mundo entra em multirão. Os funcionários, ontem à noite, Paula, as casas comunitárias foram convocadas também. Então, vi fotos de algumas meninas da minha casa. Eu tava na faculdade, mas algumas meninas foram, participaram. Estamos embalando não só do mês de outubro, porque vai chegar, hein? Eu gosto sempre de abrir um espaço pra garantir a você que participou da ação do mês de outubro que o seu livro vai chegar. Se você enviou direitinho o seu comprovante com o endereço, vai chegar. Mas, além dessa participação no mês de outubro, nós já estamos enviando os livros do mês de novembro. Então, prepare-se. Ah, olha a foto bonita, galera, lá, Paula. O pessoal trabalhando lá, empacotando sem parar o livro. O livro. E quem tava pela TV viu ali também a imagem do livro desse mês de outubro. Todos que estão fazendo algo a mais, todos que estão vivendo esta fidelidade, estão engrossando esse caldo. Ontem a Paula falou que tava bem mineira quando eu falei engrossando caldo, né? Engrossando caldo é coisa de mineiro, né? Todos nós que estamos aí, olha, fazendo a nossa parte pra que a evangelização siga acontecendo através da Canção Nova. Pela ação Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Estamos enviando pra você esse livro maravilhoso Deveis Pedir com Fé. Eu tava lendo aqui na contracapa do livro onde o Márcio vai dizendo que esse livro será uma ajuda imediata onde você quer que esteja e nas diferentes situações. E eu parei e pensei meu Deus, quantas vezes nós temos esta necessidade. E a gente sabe, Paula, que ajuda imediata só vem de Deus mesmo. Então esse livro nos ajuda a ter um contato íntimo e direto com Deus. Você precisa disso? Um contato íntimo e direto com Deus. Porque só assim nós temos ajuda imediata. Pra saber muitas vezes esperar, pra saber muitas vezes abandonar, pra saber muitas vezes confiar em Deus até a graça chegar, Deveis Pedir com Fé. Então nós estamos enviando esse presente pra você que está participando da nossa ação Entre Amigos. No finalzinho do programa a gente fala os meios pra você participar, toda a mecânica. Mas já quero agradecer aqueles que estão participando. Quero dizer, não desanima não. Porque todos nós precisamos disso. Intimidade com Deus pra que a gente tenha ajuda imediata. Então quem precisa disso deve participar dessa ação pra ter essa oportunidade, não é? Por exemplo, esses dias eu acordei de manhãzinha em casa e existem momentos que a gente não consegue, não tem nem voz pra rezar. Não sabe assim como tá tão assim o coração. Organizar as ideias. organizar as ideias. E os livros nos ajudam muito com orações. Às vezes a gente quer pedir, rezar por alguém pra pedir saúde. E o livro, esse livro da ação do mês de novembro é um livro inteirinho, Fernanda, de orações. Desde a primeira página, página 7 até a página 112, vários tipos de orações. Sabe aquele livro que a gente precisa ter do lado da cama? De cabeceira. De cabeceira. Carregar com a gente. É, porque olha, tem oração assim de cura e libertação, mas tem oração pra poder obter paz, tem oração pra receber a força do Espírito Santo, pra ter confiança no poder amoroso de Deus. E aí vai. Vários tipos de oração e realmente a gente precisa. da página 13. 13? Que é Toma Conta de Mim. Então todos os dias eu rezo à noite com a oração Toma Conta de Mim que às vezes a gente precisa, né, que Deus cuide. Quem tem o livro corre lá e já lê se vai gostar fazer essa experiência de pedir a Deus esse cuidado. Toma Conta de Mim, Senhor. Toma Conta de Mim. É. Toma Conta de Nós. Toma Conta de Nós e assim a gente vai rezando. Mas no finalzinho a gente partilha, viu? Quero saber de você. Tá participando da ação? Quem tá participando já partilha aqui com a gente também pelas redes sociais. Graças a Deus. A Rosana dando boa notícia que a família tá a todo vapor também. Participando, mandando pra gente o e-mail, querendo mais de um livro, né? Então tudo isso ajuda a evangelização a seguir adiante. Um beijo pra você que não esqueceu, já recebeu seu boleto, já está participando da ação conosco. Quero pedir desculpa que eu falei que a frase era do Padre Léo, mas é do nosso Monsenhor Jonas, viu? Vou repetir pra você que não ouviu no início do programa. Não espere sentir uma grande fé, pois ela será sempre o tamanho de um grãozinho de mostarda. Monsenhor Jonas, olha o sorriso dele aí. Ah, a gente gosta demais de ver o sorriso dele, que dá aquele ânimo pra gente na manhã. Daí a gente sorrir pra vida, né? Ele que nos ensina aí a sorrir pra vida e dá pra sorrir pra vida, mesmo em meia as tribulações. A Fernanda vai nos ajudar. O Nelsinho já deixou a palavra. Qual que é a palavra, Nelsinho? A palavra é Mateus 6, 34. 6, 34? Mateus 6, 34. Vamos lá, Teno. Vamos cantar, então, pedindo esse Espírito Santo pra que ele possa inundar a nossa manhã com alegria. Canta comigo, hein? Inunda, inunda, inunda meu ser. Inunda, inunda, Inunda meu ser. Vem, Espírito Santo Vem, inunda meu ser. Vem, órgua celeste. Renova o meu viver. Vem, Espírito Santo Vem, inunda meu ser. Vem, órgua celeste. Vem, órgua celeste. Renova o meu viver. Inunda, inunda, inunda meu ser. Inunda, 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 inunda meu ser. E a palavra de Deus pra nós hoje, nesse clamor, o Espírito Santo, que possamos entender a palavra de Deus, que ela possa chegar até o seu coração. Você que está tão precisado dessa palavra essa manhã, né? Você que hoje cuida o coração apertado, fala a palavra de Deus pra você hoje, que palavra mais linda. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Que tem isso a ver com a palavra do Mons. Jonas hoje, uma palavra maravilhosa pra nós. O Mons. Jonas nos ensinou, quando nós lêssemos a palavra de Deus, prestar muita atenção nos verbos. e depois ele criou pra nós um jeito de ler a palavra, quais são as ordens de Deus, qual é a mensagem de Deus. E as ordens são pelos verbos, pelo imperativo, não é? Ação, né? Ação. Olha, jornalista, minha gente. Mestre. Em comunicação semiótica. Entendeu? É isso aí. A palavra, ação. Então, o concreto. Então, olha só a frase do Padre Jonas que tem a ver com esse versículo, que eu vou repetir. Se você não pegou, ligou a TV agora, Mateus 6, 34. Não espere sentir uma grande fé, pois ela será sempre do tamanho de um grãozinho de mostarda. Nosso Senhor Jesus Cristo já falou sobre isso. Quem tivesse a fé também de grão de mostarda ia falar pra esse monte. Sai daqui e ele sairia. E quais são esses montes? que são muitas vezes nossa vida, nossa fé parece um grão de mostarda diante das dificuldades que aparecem, não é verdade? A gente se sente pequeno. Algum de vocês aqui dessa bancada, nossos câmeras, nossa diretora, Renata, que botou muito bem-vinda. É bem-vinda. Saudades. Você já se sentiu pequeno diante das dificuldades, dos problemas? Você vai se... Por que Deus? Não, não. Meu Deus, o que eu faço agora? Você se sentiu pequeno diante de uma situação que você não tinha o controle? A gente fala assim, agora? Agora só Deus. A gente fala assim, agora. Agora. Porque antes, nós tentamos fazer do nosso jeito, tentamos dar uma força aí, aí todo mundo falha com a gente. Engraçado. na hora mais dura. Nós teimamos fazer isso, muitas vezes. Aí você vai com um solo numa pessoa e leva uma tábua no meio da cara. Aí fica mais sofrido, vai no outro, leva a outra, vai no outro, não teve tempo de te ouvir. E ficamos aí reclamando. E aí, ficamos só nós naquela situação que a gente não sabe o que fazer. Você já se sentiu assim? Algum de vocês já se sentiu assim uma vez? Diante das dificuldades? Nossa. A Paula começou falando já. Eu louvo a Deus. Elas começam falando e parece que nós combinamos antes. Faz tempo que nós nos encontramos. Faz tempo que eu não venho aqui. Elas nem sabiam qual era a palavra. Eu vou só lutando. Eu vou lá a Deus. Confiar. Confiar em Deus. Então, a gente tem que confiar. Mas às vezes, os problemas, as dificuldades, eles parecem tão grandes, gigantes. E a gente se sente pequeno. E a gente acha que a gente não tem fé. Eu não tenho fé. Porque a gente não vê a solução. Parece que fé, está ligado à solução. E nem sempre. Aliás, nunca. E de onde saiu essa frase? Na boca de quem? No coração de quem? De alguém que viveu e vive. Tirar o passado. Vive pela fé. Vive pela fé. Não espere sentir uma grande fé. Pois ela será sempre do tamanho de um grãozinho de mostarda. Então, o Senhor está falando para nós hoje. Não esperar sentir. Sentir. Porque fé não é sentimento. A fé, vai dizer Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza do que não se vê. A fé é o fundamento da esperança. Eu não me apoio nos meus projetos, nas minhas metas, nos meus cálculos. Aí vem as situações, derrubam tudo. A gente planeja. A gente... Que nem um amigo meu, o meu Biro, que me ensinou a gostar de Fusquinha. Um velhinho, cabecinha branca. E ele tinha os dentes lindos, todos os dois que ele tinha. Um embaixo, um em cima. E muitas vezes nós íamos para a serra no Fusquinha. E o banco do Fusquinha, furado, aqui eles deram espetando. Falei, meu Biro, deixa eu arrumar esse banco. Ah, tá bom. Tá bom. E rindo, dando risada dele. Aí a polícia parava. A polícia parava. E ele rindo. Documentos, por favor. Quando ele abriu o porta-luva, o cabo do 38, o revólver dele lá. O que? Pô, mão pra cima. E eu dando risada. De lado, rindo. Dando risada, olhando pra mim assim, olhando pra ele. Mão pra cima, passa agora. E ele rindo. Rindo com os dois dentes dele. Posso pegar o documento? Pode. Pegou o documento. Aí... Que figura, pra não imaginar na tela. Você é o guarda. Pega o documento. Eu sou o guarda. Dá o documento aí. O tenente, ele é tenente da polícia aposentada. Só vem largado, vem relaxado. Sem dente, sem nada, comecinha branca. Aí o guarda, pô, sou desculpa aí e tal. Como é que vai saber que aquele homem ali é o tenente da polícia aposentada? E o capitão do lado dele, o capitão Nelson Corrêa. Então, minha gente, as situações... Nelson. Pega sempre as minhas palavras finalzinhas e fica meio... Mas, gente, a verdade é as aparências enganam. A gente vai tendo fé e a gente confia nas pessoas pela aparência. E a fé nos mostra não vai pela aparência. Sabe qual a lei que a gente faz na Europa para as pessoas? Lá não tem pessoa com arma assim. Passa aí, suas coisas no Brasil. Passa tudo aí, meu irmão. Passa aí, passa aí. Não, lá a pessoa fica de terno, gravata, impecável. e ó, vai na roupa. É assim. Então, nós, muitas vezes, temos fé nas aparências, nas coisas e, de repente, tudo cai. E quando é na área afetiva ainda, a gente entrega a nossa vida, o nosso coração para um grande amor e vai e põe tudo ali. Às vezes, põe até no lugar de Deus. De repente, a decepção, muitas vezes, até a traição que não acontece hoje e aquela pessoa cai o mundo dela. Por quê? Ela pôs a fé numa pessoa, pôs sua vida. Você é a razão da minha vida. Tive essas músicas aí, né? Aí eu fiquei arrastando o chifre no chão. Ela falou, tem uma música, eu acho, meu Deus do céu, eu tô aí arrastando o chifre. Eu? Eu não tenho chifre? Epa, passa a mão aqui. É o chifre no asfalto. Pelo amor de Deus. O chifre no asfalto, o chifre no asfalto, o chifre no asfalto, o chão usou de boi. Não, basta o pai de boi. O boi. Mas eu sou um boi mocho, sem chifre. Olha, chifre no asfalto, a coisa tá feia, minha gente. Aí fica, o chifre no asfalto, me dá mais uma aí, né, e tal. A pessoa perde o sentido. Por quê? Colocou coisas no lugar de Deus. E uma coisa que eu fiquei pensando, e o pai de Jones perguntava pra ele, porque ele falava com uma certeza que ia dar certo, né? Ele, há 30 anos atrás, falava de um sistema canção nova de comunicação. Mas ele pensava, pai, você tem certeza? Eu tenho, mas é um fiozinho, assim, é um fiozinho, é um filetinho que tem ali, e proclama. E a coisa acontece, porque falar depois que acontecer, fácil, tá aqui. e quem viu antes? Eu tô olhando pro santuário, tô olhando essa construção, tô olhando aqui em cima, esse tanto de luz que tem aqui, tô vendo o que tá acontecendo, mas, e quem viu antes? Não tinha nada, né? Meu Deus, quando não tinha nada, você vê, é, você vê antes, isso que é a fé. Então, o que eu tô falando pra nós, não nos preocupeis com o dia de amanhã. Quando eu era criança, eu às vezes perdi o meu sono, acordava chorando, que eu pensava que se meu pai morresse, eu não ia aguentar. Vocês já viram isso? Eu ficava pensando na morte dos meus pais. Interessante. Quando eu tava preparado, eu fiquei lembrando disso. E eu chorava, lembra que eu chorava? E eu falava, nossa, se meu pai morrer, eu não vou aguentar. Eu dizia, o meu pai se foi, o seu pai também se foi. É uma dor que dói, é uma dor muito doída, é uma dor que não passa, ela diminui. Com o tempo, a saudade substitui a dor, você lembra mais sem dor, mas é uma dor que sempre dói, sempre bate no coração. Eu contei pra vocês a experiência que eu fiz nesse finados, né? Contei no programa, eu contei? Aqui, eu não lembro, eu tava aqui. Eu fismei, então, é uma dor que dói, que dói, que dói. Mas, então, quando eu ficava pensando, eu chorava muito, eu chorava muito, eu chorava, por quê? Eu já começava a me atormentar com isso, quando o meu pai morrer, eu não vou aguentar. E eu já começava a sentir que eles tinham morrido. Sofrer antes. Eu antecipava sofrer antes. Muito obrigado, não sou da parte, é nobre. Então, eu antecipava, uma coisa que não tinha acontecido, eu antecipava. A psicologia vai dizer assim, muitas vezes, do tal do funcionamento imaginativo, você passa por mim, não olha pra mim, você tá preocupado, deu de cabeça, deu de barriga, não olhou pra mim. A Paula tá com raiva de mim, ela não gosta de mim. E começo, parte de uma coisa aconteceu, começa a funcionar. Então, eu começava, então, com esse medo, com esse temor, e atormentar. Então, eu tava rezando, eu queria falar com você, chega aqui pertinho de mim, falar com você, que hoje você tá atormentando, falando assim, não, se meu pai morrer, eu não vou aguentar, se minha mãe morrer hoje. Olha, fé é pra essas horas, vai dizer a mãe, querida Maria, Samaritana. Quando chegar o momento, o senhor já falou, não, o que você vai falar, o que você vai dizer, porque o Espírito Santo vai te conduzir. E uma das coisas que o Espírito Santo mais é, que muita gente não fala, que o senhor falou, que ele é o Espírito Consolador. quando meu pai, depois de um sofrimento tão grande, no hospital, eu tinha dormido com ele, depois de 50 anos, que ele ficou sem confessar, que ele tinha confessado, e eu levei com o meu ovo, ele três dias, eu abri o céu pro meu pai, que coisa mais gostosa, é você abrir o céu, pra alguém da sua família. E sabe como é que você faz? Você tem que ter fé. Você não pode desistir das pessoas, da sua casa. Você não tem esse direito, porque Deus não desistiu de você. Que coisa mais linda é você não desistir. 50 anos eu esperei pro meu pai confessar, e comungar. 50 anos. Tá me ouvindo? 50 anos. E Deus me deu essa graça, de eu preparar, abrir a porta do céu pro meu pai. Eu chorava quando eu falava, quando ele morrer, eu não vou aguentar. E naquele dia que eu falava, eu não aguentava mesmo. Eu não tinha chegado a hora, Deus não vai dar graça antes. Ué, não aconteceu? Aí a gente fica se atormentando, olha só como o demônio faz. Ele fica se atormentando antes, sem força pra enfrentar uma situação imaginária, mas que é real pra nós. Por quê? Ela só vai acontecer, essa força, quando chegar o momento. Aí eu tinha dormido com o meu pai no hospital, quando chegou a madrugada, 5 horas da manhã, o telefone tocou. Meu irmão tinha dormido com ele. Tá ligando pra quê? 5 horas da manhã. Eu leio o telefone e falei, Márcia do céu. Prendi o telefone. Falei, mano, firme aí. Pai, acabou de ir. Respira, né? Respirei fundo. Muito difícil. E aí veio a força naquela hora. Uma força que eu não tinha antes. Uma força que nós não temos antes das coisas acontecerem. Uma força que vem junto, vem imutido. A graça vem junto na hora que você precisa. Isso é fé. Isso é caminhar na fé. Como é que vai ser, Pai Jonas? Como é que você vai dar comida pra todos esses jovens? O que ele falou? Nada. Ele não tinha resposta. Ele deu o passo. Aí Deus vai. Abrindo. Abrindo, revelando. E eu vi uma coisa muito engraçada esses dias de finados agora. Deu a vontade de eu pintar o túnel do meu pai. Aí eu tinha passado dourado, não tinha mais nada aberto. Eu achei uma tinta ali em casa. E cedinho eu peguei uma lata de tinta. E eu sou um grande pintor. Imagino. Você imagina eu como pintor. Eu como pintor sou um grande compositor. Estou imaginando. E fui cedinho lá pro cemitério, todo empolgado. E o cemitério de piquete, gente, ele é pertinho do céu. Ele é assim, ó. Você já fica perto das nuvens. Já vai. É subir aquela lata lá e eu cheguei, comecei a pintar. E foi rápido aí e tal. Aquele rolho. Eu fui, aí emprestei uma brocha do coveiro lá. Coveiro de piquete, muito obrigado. Não sei o seu nome aí, agradeço a você. Não existe não, gente. Eu emprestei a brocha. Quando eu olhei, gente, eu tinha pintado o túmulo do meu pai mais três. Espirrou? Não é pra rir, não. Eu pintei três túmulos. Jogando assim, porque eu tava meio desnivelado. Quando eu ouvi, porque me odeia agora. Agora vai ter que pintar os três. Espirrei, pintei outro túmulo. E o pessoal ia lá, achar falta de respeito. Eu pintei três túmulos. Eu ia pintar um, pintei três. Três pelo preço de um. Aí eu fiquei assim, não ia fazer. Não existe não. Aí eu fui lá, voltei no governo. Governo, muito obrigado, governo. Você foi meu amigo. Meu amigo, eu derrubbei um pouquinho de tinta nos outros lá. Como é que você faz? Quando você cobra? Ah, 20 real. Tá bom. Tenho vinte real pra ele, pra ele limpar os túmulos, porque o pessoal ia poder achar falta de respeito. Qual foi a sensação que eu tive naquela hora? De meu pai dando muita risada de mim. Meu pai dando risada. Menino, você não sabe pintar. Nunca pintou nada. Você sabe pintar. Mas o que eu fiz? Eu achei uma foto dele, porque não tinha nada, nenhuma foto. Pratiquei a foto dele, ele tava com a milha no colo, aí eu cortei a orelha da milha, Olha, gente, ficou lindo. Eu postei a foto. Tá lá, olha o meu Instagram, a foto do meu pai. E eu celebrei, lembrando que eu tinha medo, lembrando que eu choro de saudade dele, mas eu não perdi a minha fé. Então, o que eu pediram ao Senhor, agora te liberta, esse medo, que tá te aumentando, tá te prendendo na depressão, na angústia, uma coisa que não aconteceu. Porque quando chegar a hora, Deus vai dar graça. Não é uma coisa mágica. Não é uma coisa mágica. E pra chorar mais, né? Pode parar. Não é uma coisa mágica. Não é apertou o botão, é fé. E a fé é a certeza que não se vê. Então, não espere sentir uma grande fé. Não espere isso, não. O Senhor falou, a vez vai ser o tamanho do grão de mostarda, diante das dificuldades. Paula falou aqui, um filho internado, um pai internado, como tá lá, a Ana, lá do, calado com o pai internado, como a Adriana, os pais, o pai e a mãe doentes. Sim. Tem pessoas, a Paula cuida da mãe dela, no dia, a minha mãe. Nós passamos por situações difíceis, que a gente fica, situações grandes, meu Deus, a gente se sente pequeno. E aí o demônio começa a cruzar, é, você não tem fé. Sua fé é muito pequena. E as pessoas falam isso pra gente. E às vezes nem precisa falar, porque nós já nos sentimos assim. Porque diante dos problemas tão grandes, a gente fica impotente. Mas é nessa hora que Deus age. E Deus gosta da coisa impossível. Aí Deus ama quando o médico fala assim, não vai ter jeito. Ele ama. Ele ama também quando você fala, eu não sei o que aconteceu aqui. Não é assim? O meu médico fala, eu não sei o que aconteceu aqui. Você tem fé? Eu não tenho fé. E a palavra de Deus, então, nos faz voltar. Hoje, na missa de hoje, o padre Gilmar, se lembrou pra nós lá, no Vale do Sol, ele falou uma coisa muito legal sobre os dez leprosos. Só um voltou pra agradecer. Mas esse que voltou pra agradecer, o senhor ainda falou pra ele assim, ei, mas foram dez os curados, só você voltou? O senhor sentiu, ele sente quando as pessoas não voltam pra agradecer. Aí, o senhor falou pra ele assim, só você que é estrangeiro, era samaritano e voltou pra agradecer? Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Esse que voltou pra agradecer, ouviu do seguro essa frase. Os outros nove não ouviram. Por isso que a igreja católica, apostólica, romana, é totalmente contra a teologia da tal da prosperidade. E qualquer outra coisa que leve a isso, qualquer método, qualquer coisa que induza a isso, por quê? Acontece com a teologia da prosperidade. A pessoa recebe aquilo e ela se encanta mais com a coisa que quem deu. Esquece quem deu. Entendeu? Filho faz isso com o pai. O pai deu a vida. Se matou. Deu os estudos. Eu tô falando que eu tenho amigos que choram, falam pra mim. Eu andava a pé pra pagar a faculdade desse menino. Eu montei tudo pra ele. Tudo que ele tem. Tudo. Consultório, tudo. E hoje, ele nem... Eu nem existo pra ele. Por quê? O que é que o dinheiro pra prosperidade faz? Tô se prendendo nas coisas que receberam. Mas esquece quem deu. A gente esquece quem deu. E quem nos deu tudo foi Deus. Não foi a minha meta, a minha, o meu propósito. Esse meu velhinho bandielo lá, eu queria combinar com ele pra serra. Mas mês que vem, ele ficava só ouvindo balançando a pé de mim. Fala assim, se Deus quiser, nós vai, né? Eu não gosto de combinar, não. Se Deus quiser, nós vai. Se Deus não quiser, nós não vai. Aí, muito forte. Então, se Deus quiser, nós vai. Se Deus não quiser, nós vai também. Crebar a cara. Se Deus quiser, pode ir, mas vai quebrar a cara. Então, confiar. Confiar em Deus. Não esquecer quem deu. Recebi. Quem deu? Puxa vida, obrigado. Acho legal isso. Você agradecer. E nós não entendemos as situações. Eu estive lá na serra, fazer uma alocação, no sábado, gravar um programa lá na serra. Uma comunidade lá, dos Gonçalves, Virgínia, terra da Luzia, nessa bela serra. Linda. Vamos lá. Vou gravar lá. Todo ano eu vou lá, faço uma celebração. Uma abração, o padre e o Virgínia, todos os anos de ir lá, te leva brinquedos para as crianças. E é uma comunidade de pessoas que trabalham com pêssego e ameixa. Tempos atrás, eu estava lá conversando com o seu assílio, mando um abraço para ele, que é o líder da comunidade lá. Eles vêm com as novas setanês, estão prontos para vir. E eu cheguei lá, já contei isso aqui, mas quero repetir, deu no contexto de hoje. Estava 8 graus. Ai. 4 horas. 6 horas. 6 graus. 5 graus. Gente. A noite? Isso. A noite. E eu congelando. E eu falei assim, mas hoje vai gelar. Aí ele tirou o chá e falou assim, se Deus quiser. Falei, mas a gelada é boa. Não, mas que deu uma chuva fora de hora, a estrada está meio balançosa. Balançosa, deu muito barro. E essa chuva vem fora de hora. Então, essa chuva brotou o pêssegar. Pêssego brotou a flor e a ameixa. E não é hora. Então, se vier a geada agora, ela vai matar esses brotinhos, a planta vai secar e a planta vai dormir. A expressão que ele usou. A planta vai dormir, quer dizer, vai entrar em repouso. E ela vai voltar com mais força no outro mês, que é a hora que ela vir. Entendeu? E o gelo, a geada, ainda vai matar os insetos. Então, vai ter menos agrotópolis, porque, naturalmente, então, no ano que tem a geada, no ano que tem a geada, a produção dobra. Ele não sempre falou que a geada queima as plantas. e ele falava e tirava o chapéu e falava assim, tudo que Deus faz é bom. Como é que é a frase? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. A fé nos faz ver isso. Porque a gente, às vezes, não entende as tempestades que vêm em nossa vida. Vêm. E se não vier a tempestade, ela não quebra os galhos secos. Você percebeu? Quando vem um vento, derruba galho, aquele galho está ali em aparência. Ele cai. Porque a natureza, o vento leva o pólen e tudo mais. Mas aí, eu estou falando, e eu trouxe aqui a prova. Ele some, de repente. Eu sumo, de repente, mas apareço. Olha aqui. Ela estava de olho já aqui. Eu estou com a prova aqui. Eu trouxe aqui para vocês verem. Olha aqui. Olha aqui. Não dá para ninguém passar vontade. Para ninguém passar vontade. É só o pessoal de casa. Cheirosa. Olha o cheiro. Jesus. Espera aí, deixa eu dividir o pólen aqui. É um bebê, assim, uma mexa. Um bebê, uma mexa para cada um. A diretora vai querer, ela não vai querer. Os cinegrafistas já estão com o olho grande. Ela não vai querer. Olha aqui. Nossa, que cheiro bom. Cheiro de peixe. Isso aqui, antes, era geada. Era, secou tudo. Secou. Olha o que virou. Mas atrás, isso aqui, tem mãos calejadas. Trabalharam isso aqui. Tiveram fé. Que não desanimaram diante da geada. Olha que coisa mais linda. A palma da mão da palma. Olha. Olha aqui. Entendeu? Tive fé. Só que teve um momento, antes, que a geada pegou. E parecia que não ia dar nada. E às vezes, naquele ano, não dá. Não dá. Ele sofre, né? O povo sofre. Mas o povo, o povo sertanejo, por isso estamos aqui hoje, já entrando no clima, de 23 a 25 de novembro, nosso décimo, segundo, Canção Nova, Sertaneja. Não é? Com o tema, Santificar o Trabalho. Olha aqui o tema, que o Pai Jonas deu. Santificar o Trabalho. Você veja bem. Na hora mais dura, na hora mais dura, a grande tentação diz assim, não vai dar fruto, não vai dar certo. Desista, chore, se tranca no quarto, não toma banho, não escova o dente. Fica que nem um zumbi, fechado no seu quarto. Não vai, igreja, não adianta, não adianta. Seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. Grande novidade, todos nós vamos morrer. Alguém te avisou, Ministério do Mineiro avisa que eu, você, não sabemos a hora, não temos pressa, mas vai chegar essa hora. Mas não, estou aumentando por causa disso, quando chegar a hora. Então, ter o coração agradecido. E sabe o que alimenta a nossa fé? É agradecer a Deus, mesmo que a gente não entende. O senhor vai agradecer o mal. Fala o senhor, olha, eu vou ser muito, eu não sei se vocês rezam assim com Deus. Às vezes eu falo para Deus, olha, senhor, vamos falar a verdade, eu não estou entendendo nada. Sem brincadeira. Eu não estou entendendo, não. O que o senhor quer de mim? Não. Para tudo. Eu falo que o senhor está de brincadeira, que eu tenho medo de virar, cai um raio, eu falo, não, mas eu não estou entendendo, não. Não tem, esse aqui não tem sentido. Não, é muito sofrimento, aqui não. Quando eu vejo crianças sofrendo, gente de idade sofrendo, eu falo, não, isso aqui, não. Eu não entendo, mas eu agradeço. E quando eu recebo as coisas, ter o coração agradecido. Isso que alimenta a nossa fé. Aquele, aquele, os nove, olha só, eram dez, nove, cara, eu estou curado, meu Deus, olha, olha, botox, não preciso mais botox, tal, eu, e voltou só para, para a pele bonita, minha pele está linda, eu estou, eu sou lindo. Voltaram para eles mesmos, voltaram para a família, e ficaram, mas um voltou para agradecer. E o senhor reclamou isso, mas só um. Ele, ele aflizou, eu curei dez, voltou só um. Sabe, acho que Deus é uma coisa? Hein? Deus é uma pessoa, que eu aprendi na minha primeira comunhão, Deus é uma pessoa, e a pessoa sente o que a gente faz para ele. Acho que Deus, ele fica contente, ele dá as graças, os filhos se afastam dele, com a graça, ai que lindo pêssego, ai que bom que eu plantei, eu fiz, eu tive as motivações, para não desanimar, por técnicas e tal, eu, 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 ei. Mas quem mandou o sol, quem mandou a chuva, quem, a terra, ah, ô meu Deus, obrigado. Obrigado é uma palavra tão boa de se falar, né? Deus e pague. Como o povo da Roça que almoça e fala, que eu já falei várias vezes aqui, Deus e pague pai, Deus e pague mãe. Ai, bonitinho demais, né? Estamos na casa do Paulo, do meu amigo lá, com o Mário Mar, o Mar, com o Jantar, eu já falei várias vezes, Deus e pague irmão, Deus e pague mãe, que ele almoça, janta, na casa do irmão. Só para agradecer, né? Saber agradecer. O saber agradecer, ele alimenta a nossa fé. E nós vamos esperar, está tudo bem, tudo zerado para te agradecer. Ei, porque às vezes nossa mão é muito grande para pedir, gente. Aquela mãozona grande, assim, ó. E a mão de agradecer, tem aquela mão pequenininha. Ser agradecido pelas pequenas e pelas grandes coisas. Ser agradecido a Deus e Deus fala conosco o dia inteiro. Deus fala com a gente o dia inteiro. Através das crianças, através da palavra, através da palavra do Padre. Agradecer ao Padre, quando ele frisou isso, agradecer. Agradecer. Então, não espere sentir uma grande fé. Padre João, parece que está sendo redundante. Ele está explicando bem. Porque você não vai sentir nada, às vezes. Às vezes, você vai lá, ajoelhar na frente do Santíssimo, e vai vir só, cada um monte de coisa. para o Senhor, está aqui, o Senhor está vendo. Eu não sei, eu não sei o que fazer. Eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação. Eu não sei se a voz vai sair amanhecendo. Mas está saindo, até agora saiu. Daqui a pouco eu não sei. Mas amanhã, amanhã, quando chegar a hora, Deus vai me dar a graça. Quando chegar a hora, Deus vai, Deus quiser, nós vai. Deus quiser, nós não vai. Se Deus quiser, e nós for, sem Ele querer, não vai dar certo. E muitas escadas acontecem. A gente, Deus nos dá as coisas, a gente fica olhando somente para as coisas, agradecendo a gente, que teve as inspirações, que eu fiz, tal, cumpri, tal, tal, esquece de voltar lá para agradecer. E vai vir no vazio, vir no vazio. Quando de repente, se perde aquilo, ter o coração agradecido. O que tem isso a ver com a fé? É a fé que espera, que não desiste. Será que deu para entender o que eu falei hoje? Às vezes eu falo, eu tenho uma pressação que ninguém, eu falei muita coisa, ninguém entendeu nada. Será que você entendeu o que eu falei? O que eu falei, então? O que eu falei? O que a palavra de Deus falou para você hoje? O que Deus falou com você agora, na sua realidade, meu irmão? Você sabe como você está passando. você sabe as dificuldades, os problemas. Quando eu fico olhando para o poeta, para o Luzio, para o padre, eu fico pensando, meu Deus, é muita coisa na cabeça de três só. É muita coisa. Somente a fé pode nos dar forças. e uma fé que não é sentimento. Uma fé que não é somente uma trilogia da prosperidade, pregar isso. Isso é abominável para um católico. Pregar a trilogia da prosperidade. Olha lá. o Luzio é magrinho, não é tão gordão. Luzio é a menina ali no meio. E ontem eu falava, conheçava com eles, os dois fazendo 70 anos, né? Então, fica com 70 anos. uma história, uma vida de caminhada de fé. Tudo que a gente vê aqui e que é a pessoa mais agradecida que o Mons. João Zabim, você sabia? Olha, uma das palavras que o João mais fala, fala aqui, vai lembrar comigo. Uma das palavras que ele mais fala, sabe qual é? Graças a Deus. Graças a Deus. Quando chega de viagem, desce o morrinho aqui, graças a Deus. De 10 palavras, 11 é 10, é graças a Deus. Ele tem um coração grato. É um homem que sabe agradecer, sabe louvar a Deus. E nós, muitas vezes, diante de nossas dificuldades, a dificuldade fica gigante, ela fica... Às vezes eu rezo para as pessoas, eu rezo para uma pessoa uma vez, uma vez, veio uma imagem para mim de um bloco de gelo em cima dela escrito assim, ansiedade. angústia, preocupação, sentimentos que se faziam gigantes em cima dela que não era verdade. Ela estava se pré-ocupando, ela estava com pré-ocupações. Quando chegar a hora, Deus vai dar, ela disse, ao meio que você tem, como eu, coisas não resolvidas, pedidos não atendidos, coisas que você já falou com Deus, já falou com o Pai, já falou com o Filho, já falou com o Espírito Santo, já falou com o São Benedito, já foi para Santo Antônio, o Gairo, o Gairo, já pediu para todos os anos. Já foi para São José e nada ainda de fazer uma hora dessa. Deus vai dar graça. Eu confio, eu espero. Espero nessa atitude de, eu tenho a fé, a minha fé, é a minha fé. Não vou me comparar com a fé que a Paula tem. A fé não se compara, gente. Aliás, quando você se compara com alguém, você vai pecar. Com certeza. Quando você se compara com outra pessoa, você vai pecar. Ou você vai se achar superior, ou você vai se achar inferior, que é pecado também, a baixa estima. Então, meu irmão, minha irmã, que você hoje possa, diante das coisas que se atormentam, que essas coisas vêm como alucinações, vêm como vozes falando, porque cada sentimento ele tem uma voz. Uma preocupação é ver uma voz só, fique triste, fique mal-humorado, ele está embutido no pacote. Fique quieto no seu canto, não queira conversa. Está irritado. Aí vem a ansiedade, fique doente, não feche seu quarto. As vozes, e a gente, na dor, ele consegue perceber que tem outras, essas vozes dando, cada sentimento negativo, ele vem com ordens. Para minar a gente. Aí você abre a fé. Aí a fé, como é que, está tudo excrementando, você abre aquela janela, o sol, o valor do sol hoje, o sol vai entrando, assim, uma coisa mais linda, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Desia o professor de biologia, seu Raul Lunes, vai Lorena, ele falava assim, até quando ele dava aquelas tabelinhas para guardar, reino, classe, filo, o rei, filósofo, classe, coordinária, fama, gerais, espartanos. Reino, filo, classe, família, gênera, espécie. O jeito de decorar. Eles iam uma fase da medicina, onde entra a luz, não entra o médico. Uma casa fechada, uma casa, não tem luz, e o sol, ele vem queimando, por isso que o urubu é careca. Sabia? Lógico, ele vem com caniça, e careca, porque o sol vem, queima, tudo aquele negócio. Você não é urubu. Não fala do negão, porque, você vai começar um fioche de urubu, porque o filhote de urubu é branco como vocês, não escapa não. Tudo bem, o adulto é pretinho, mas o filhote é branquinho. Então você pode ser um urubu, mas você pode ser um filhotinho de urubu. Pegar ele. Então, você filhote, o grandão, tenha fé, deixa o sol. E o que é o sol? O que ilumina a nossa vida diante de uma situação que eu sinto que eu estou com a fé metade do velho de mostarda, porque é diante dos problemas, que a gente sente a fé pequena. Eu não tenho, meu Deus, ele tem os problemas. Então, você vai fazer o que? Nesta hora, voltar-se para Deus, para quem pode fazer. Eu não posso fazer nada. Agora é só Deus, é agora é só Deus. Senhor, restaura em nós a nossa fé. Restaura em nós a nossa fé. Muitas pessoas atormentadas, Senhor, por situações reais. Elas não estão brincando, não, Senhor. Estão sofrendo. Oh, meu Deus. Tem gente sofrendo muito. Sofrendo um casamento que está torturante ali. Aquela pessoa que machuca todo dia, que fala aquela palavra, que magoa, que bate. Bate literalmente, bate com as palavras. Pais e mães sofrendo com o filho que está na droga. Eu te louvo, aquela mãe lá de Porto Alegre que me falou que o filho teve dez anos nas drogas e hoje achou uma moça tão boa que o levou para a igreja. Obrigada, Senhor. E hoje ele tem seus filhos, está bem. E ele ajuda outros jovens a saírem das drogas. É isso, Senhor. Eu quero te louvo, eu quero te dizer por isso. Eu quero te dizer que as pessoas estão sofrendo com uma enfermidade na família. Meu Deus, Senhor, a Maria Amélia, o Celso lá em São Paulo, o Celso de Colores, homem bom, sofrendo essa luta, tantas cirurgias que estão há pouco tempo, o sofrimento dessa família. Sofrimento real, Senhor. Eles não estão fingindo, eles estão sofrendo, Senhor. Quantas famílias, pessoas nas drogas, na bebida, aquele pai que entrega sua salária todo lá, pessoas que não veem futuro, não veem nada, porque é tanto problema. São reais os problemas, não é brincadeira. O Senhor sabe, Senhor, o que estão passando. Mas não deixa que elas percam a fé, Jesus. Porque a fé, nessa hora que ela é provada, ela vem com toda a força, como aquele, como o pesegal veio, depois da geada, veio tão forte. Na hora da geada, secou tudo. Na hora da geada, foi até feio ver, tudo seco, parecia que não tinha mais vida. Mas de repente, a planta que estava dormindo, parecia que estava morrendo, ela veio com toda a força, veio o cheiro, o cheiro maravilhoso, e começa a brotar. Faz essa graça hoje, iluminar tantos corações, chora conosco. A gente chora, amigo, você e a sua dor, mas não queremos parar na dor, ilumina sem alguma fé, os desanimados dessa manhã, os preocupados com a morte, o dia desse ou daquele, que estão sofrendo antes da hora, os jovens, com seus sonhos frustrados, Senhor, ilumina tantas situações, tantas situações, do coração do nosso Papa, que ele fala, que ele pede oração, situações do mundo, imensas, imensas, que parecem a destruição, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, restaura a nossa fé, iggs? Estoura a nossa fé. Senhor, eu quero terminar essa oração, dizendo, repetindo com você, que você repete comigo, e vocês repete comigo aqui, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé. Espírito Santo, Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim te transformar, vim incendiar Trás fogo no céu, neste lugar Enchendei a minha alma Enchendei a minha alma Enchendei a minha alma Senhor Enchendei a minha alma Enchendei a minha alma Enchendei a minha alma Senhor Obrigada Senhor por essa manhã em que a graça do Teu Espírito Santo recai sobre nós, incendiando a nossa alma Colocando paz também no coração de tantos que acompanham agora o Sorrindo para a Vida Que ouvindo a meditação foram se identificando Porque colocaram a fé em pessoas Colocaram a confiança em pessoas Tentaram de tudo para resolver as situações Mas agora com esse convite de colocar a confiança no Senhor Se voltam para Deus Obrigada Senhor Obrigada Senhor pelas famílias Que foram visitadas Por um momento de dor Porque sabe gente O momento de dor é uma visita também Viu? E você pode aproveitar essa visita Porque ali pode ser um grande crescimento Para você E para os seus Na fé Talvez se as situações estivessem todas confortáveis Tudo resolvido Você concorda comigo? Você estaria confiante em si mesmo Deu tudo certo Eu consegui Obrigada Senhor Porque nessa manhã Nós não temos segurança de tudo Nós temos confiança em Ti Nós vamos dar tudo de nós Senhor Tudo que for preciso Para resolver todas as situações que estão diante de nós E você tem as situações aí Apresente para Deus as situações que você está vivendo Quais são? Quais são as situações concretas que Deus precisa intervir? Quais são os impossíveis? Deveis pedir com fé Vamos pedir com fé Assim como o Nelsinho foi apresentando No início eu apresentei Vou apresentando agora as pessoas que vão vindo ao meu coração Que tantos pedem oração para nós Mães que receberam notícia difícil Do diagnóstico do filho Precisando da intervenção do céu Precisando da misericórdia de Deus Sobre a sua casa Obrigada Senhor Porque o Senhor Não nos deixa só No meio da tribulação Obrigada Senhor Porque o que alimenta a nossa fé Também é a gratidão Então nessa manhã Antes mesmo de receber as graças Nós já estamos agradecendo Nós não sabemos o que vai ser Daquelas situações impossíveis Que apresentamos a Deus Mas nós já agradecemos Porque o Senhor está conosco Nessas situações O Senhor está com a canção nova O Senhor está com as famílias Que estão acompanhando O Sorrindo para a Vida agora O Senhor está conosco Nós vamos caminhar com o Senhor Durante esse dia E vamos descobrir As coisas vão se desdobrando Durante o dia Mas antes mesmo Dessas coisas se desdobrarem Ou resolverem Nós queremos já proclamar A nossa fé Quanto a mim Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E você? Qual a sua decisão Nessa manhã? Confiança Ou desespero? Nós podemos escolher Você quer confiar Ou se desesperar? Às vezes você está na beira Do precipício do desespero Fica ali ó Agora Deus puxa você pela mão E diz vem filho Vem fica comigo Confiança Fé Fé para essas horas De momentos mais difíceis Nós queremos confiar em Deus É verdade A Val vai rezar com a gente Essa oração aqui do livro Deveis pedir com fé Escuta aí né Você que está em casa Reze também Com o coração Eu quero apresentar a Jesus Como Deus é lindo né Unindo tudo aquilo que o Diácono trouxe A partir da frase Do Monsenhor Jonas Não espere sentir Uma fé grande Pois ela será Sempre do tamanho De um grãozinho De mostarda Com a fé grande Ou pequena Deveis pedir com fé Vamos colocar Nossa fé em ação Tem uma oração aqui Que eu acho que ela Acho não Tenho certeza Inspirada por Deus Para nós Nesta hora Oração Página 43 Oração ao Espírito Santo Para desfazer os nós Da vida emocional Você reza assim comigo Senhor Inunda meu coração Com teu Espírito Confio plenamente Que Deus A medida que tomo posse de mim Vai transformando e curando Toda a minha vida Visita Preenche O mais íntimo e secreto Da minha alma Com teu amor Que cura E renova Lava e purifica No teu rio De água viva As mãos As mágoas E os desgostos Que acumulei Afim de que não Possam envenenar Meus pensamentos Nem oprimir Minhas emoções E o meu corpo Vem Espírito de Deus Desafogar Meu coração E você pode pedir isso Desafoga Espírito Meu coração Abandono Em tuas mãos E abandonado Em tuas mãos Posso chorar A minha dor Vem curar Minha saudade Sinto falta Desta presença amiga Que a morte levou E aí você pode pensar No seu pai Na sua mãe Seu marido Sua mulher Filhos Amigos já falecidos Cura este sentimento De vazio em mim Há tantas coisas Que preciso deixar Serem envolvidas Em teu amor Leva-me Até o momento Em que este medo Penetrou a minha alma Conduz-me De volta De volta Aquele dia Em que eu fui ofendido Como a Paula Seja Deus Bendito seja Deus Deveis pedir com fé Deveis pedir com fé Que bom Que presente Lindo que Deus deu hoje Para nós A fé Precisa de mais alguma coisa? Popo fé Como diz o mineiro Popo Popo Quando eu rezava Eu rezava Agradecendo a Deus Por cada sócio Colaborador Sócio contribuinte Contribuinte Sócio contribuinte A Criança Nova Criou essas impressões Outros Vieram copiando Tudo que é bom Deve ser copiado mesmo A Criança Nova Foi a primeira Que criou essas É bom a gente lembrar isso Sócio contribuinte A sócia contribuinte Você já pensou Que graça você fez Que nós partilhamos aqui Chegou No mundo Graças a sua contribuição Chegou ou não chegou? Chegou Chegou sim Graças a Deus Eu falei de manhã No início do programa Que aqui a gente está com sol Mas no Paraguai está chovendo Porque já me avisaram Quero agradecer Todas as participações Pessoal que está na Inglaterra Pessoal que está na Alemanha Na Itália Inglaterra é fácil chegar né Vai até Piquete Como é que é o dinheiro? Pega a direita Direita Fica aí Ali depois o shopping Pega a direita Sobe e vai embora Chega até Guarulhos E pega o avô Mas olha Se der tempo Eu vou mostrar Porque a Jaqueline Falou assim Val Eu procurei no Instagram Do Giacomo e Nelsinho Os pés e as mãos Sujos de tinta Ela falou Se o pé dele E a mão dele Ficou desse jeito Imagina os outros pulos Eu fiquei mais branco Do que branco Eu vi a foto Se der tempo Eu mostro pra vocês Tá bom? Ah vou pegar Mas eu começo aqui Com a Jana Cleia Santos Ela diz Bom dia Sorrindo pra Vida Bom dia povo de Deus Que programa é esse Val? Ela diz assim Meu nome é Jacy Cleide Sou de Camosim Sou de Camosim no Ceará E eu estava vivendo bem isso Que o Diácono vem relatando Pra nós no dia de hoje Sofrendo antecipadamente Porque sofro de ansiedade De medo Que consome todo o meu ser Como é difícil pra mim Meu Deus Mas hoje Através do Diácono Deus trouxe para mim A paz Confiança E a fé Que eu tanto precisava Louvado seja Deus Ela diz Obrigada Senhor Por esta graça No dia de hoje Vou repetir hein Ela falou que sofria De medo E ansiedade Mas hoje Pela palavra de Deus Proclamada pelo Diácono Nelsinho Corrêa Deus trouxe Ela diz Deus trouxe para mim A paz A confiança E a fé Que eu tanto precisava Pensei que era só a fé Quanta coisa ela ganhou Quanta coisa ela ganhou Paula A Mônica Tá aqui também Ela diz O Diácono Nelsinho É ótimo Acabei de chorar E sorrir muito com ele Verdade Meu pai faleceu No último dia Trinta e um Olha Recente Pouco tempo Ela diz Também fiquei com ele No hospital Vi ele indo embora A cada dia Sou filha única E está muito difícil Porque meu pai Era a pessoa mais importante Na minha vida Aquele com quem Eu podia contar Em qualquer momento Ele sentia Quando eu estava Precisando de qualquer coisa E me acudia E ela disse Sim O Espírito Santo Nos dá uma força Que nem imaginávamos ter Sei que meu paizinho Está no céu com Deus Porque era um homem de bem Muito bondoso E carinhoso Saudades imensas Mas que bom Que tenho sorrindo Para a vida Para me dar a mão Nesse momento Tão difícil Até Ela diz assim Agora é fazer o bem E distribuir A outras pessoas Que precisam De todo esse amor Que transborda No meu coração Que maravilha Gente Tem preço isso Gente o cheiro Está demais Olha aqui O Val Vou mostrar em casa Vamos ver se o pessoal De casa pode ver A prova do crime Dá uma olhadinha A prova do crime Literal Nos pés e nas mãos Do diácono Que foi lá Pintar Olha só Olha ali Se o pé Se o pé E as mãos Do diácono Estão brancos Desse jeito Você pode imaginar Os túmulos Que ele estava Contando os túmulos Ele foi celebrar Ele que tinha Tanto medo Agora aprendeu Também a gratidão E imaginou O pai rindo Ele Como não rir Está gargalhando Olha Juliana de Jaú Ela diz assim Eu tinha medo De perder a minha mãe Antes de ter filhos Porque eu sou temporona Minha mãe hoje Tem 82 anos E eu tenho 40 Olha o que Deus Me mostrou A sua graça Eu pensava Que o medo De perder a minha mãe Mas eu perdi Meu pequeno filho De 6 anos E ela diz E só por Deus Que eu estou de pé Suportando essa dor Como o diácono Nelsinho Correia diz Dor sem nome Sustentada Graças A canção nova Também Deus abençoe você Juliana A gente chora A gente chora Com esse povo A gente chora É muito sofrimento A gente sabe Perder um filho Mas é a fé E às vezes chorando Eu nunca vou me acostumar Com isso A gente ouve o povo Que sofre Que chora Mas tenha fé Obrigado A Aparecida Capucho Também está aqui Com a gente Ela diz Bom dia Diácono Você está falando Uma coisa Que eu vivi Este ano Fez um ano Que o meu pai Daniel Partiu para a casa Do pai Eu não tinha coragem De fazer uma visita No dia de finados E este ano Eu fui Jesus me deu forças E eu pensava Que não ia conseguir Mas eu consegui Graças a Deus E graças a canção nova Hoje junto com o senhor Diácono Eu estou dizendo Obrigada meu Deus Por nos dar força Nestas horas Também A Yolanda Ela diz assim Bom dia família Canção nova Estou ligadinha com vocês E já agradeço A Deus Todos os dias Por esta obra Então Meu filho foi morar Na casa De Deus Há três anos E sete meses E eu já era Bem abastecida Por graças Mas eu suportei Graças a canção nova A canção nova Tem sido Meu sustento Neste tempo de dor Olha gente E aí tantos E tantos testemunhos Mata aí de coração Hoje está difícil Nós estamos só chorando Vocês falam Só o povo Que eu só Venho aqui Fazer piadinha Eu choro Eu estou maior chorando Do mundo Choro mesmo Então vamos aqui Olha para Outros testemunhos Ele falou que não é testemunho Mas é testemunho O Cláudio Ele diz assim Olha Val Não é testemunho Mas no fundo É viu Cláudio Porque ele diz assim Eu tenho 22 anos Fui morar num lugar lindo No meio da natureza Mas eu moro muito longe Da cidade E as vezes eu me sinto Muito sozinho E é no sorrindo Para a vida Que eu encontro Conforto E eu gostei Da última frase dele Ele diz assim Com todas as palavras Ela diz assim Atenção Recadinho Ednice É a nossa irmã evangélica Ela diz assim Peço a todas as pessoas Que enviem o seu presente Antecipado para Jesus Da sua doação O quanto antes Não esperem o boleto Tome uma atitude E ela falou Val Eu tenho que enviar O comprovante Tem Bonitinho Senão todo mundo Tem sim Quem não esperou O boleto Como Ednice Já fez a contribuição Então sem o boleto Você precisa enviar O comprovante Tá bom Com o seu endereço Para o clube.relacionamento Arroba Canção nova.com Que é a nossa ação Né Paula Olha minha mãe Me trouxe a canção nova Ela dizia assim Quando você pisar Naquele lugar Você não vai querer Mais sair de lá E eu me lembro Desse dia Era uma quinta-feira De adoração E uma coisa Que eu pedi a Deus Que eu não perdesse Que eu não me acostumasse Com a canção nova E essa graça Da gente chorar Quando você manda O seu testemunho É de coração Viu gente Porque a gente fica Emocionado mesmo O Nelsinho aqui chorando Quando foi ouvindo O seu testemunho E a gente não se acostuma Olha eu quero mostrar Um testemunho Que chegou pra gente Fernando Lá da cidade de Guarujá Eu recebi Da Flávia Flaviane Um beijo pra ela E pra sua mãe A mãezinha dela Que eu acredito Que o nome dela Seja Marlene Ela disse que ela É porta a porta E ela tá fazendo Um bazar em prol Da comunidade No dia 15 A 16 de novembro O horário Das 15h às 19h Lá na rua A Ardélio Cardoso No bairro Santa Rosa Quem pagar esse boleto O alumínio Recebe o livro Deveis pedir com fé E graças a Deus O resultado da campanha Aqui no papel Aqui no papel nosso Nós pedimos essa conta Quantas milhões de pessoas Quantas milhões de pessoas Muitas pessoas podem Porque corre o risco Porque corre o risco É uma pessoa É uma pessoa É uma pessoa da sua própria família Você vai Uma pessoa Um amigo Não é Então a pessoa não pode Eu não posso Ela Eu não posso Não vou fazer nada Né Não Você não pode Quem é que pode Aí Esse movimento Então eu queria lançar também Nosso grupo de amigos Que da outra vez Quase 45 mil reais Foi mesmo Os amigos se movimentaram Porque Então você pode De repente A pessoa está precisando Só de um toque Olha Júlia Nacional Está evangelizando Olhem os testemunhos Falei Mãe Paula Vamos fazer um livro Você autorizaria fazer um livro Vai separando já os testemunhos Você autorizaria Depois a gente É muita vida Isso não pode parar Minha gente Então Você não pode Quem pode Eu não telefonemos Você faça Olha Eu estou aqui Um WhatsApp E você vai Ser sinceridade Precisa ser sincera Olha Eu não posso ajudar Esse mês Eu estou Eu estou Nas contas do que Mas você pode Me ajudar Não é? Você pode ajudar Alguma coisa Aí você vai ser a boca E a melhor pagada É a de Boca em boca Então Chega as pessoas Que você conhece Aborde as pessoas Fale com as pessoas Você vai ver O que vai acontecer Então nós temos aqui Uma boa notícia Que nós alcançamos 44% Hoje é dia 14 de novembro Mas está aí Nós temos os feriados Em algumas cidades do Brasil Mais de dois feriados Aqui na nossa cidade Tem feriado Hoje é aniversário É aniversário da cidade É só que Lorena Não vai ter o da terça-feira Mas tem cidade Que vai ter o da terça-feira Um dia de feriado A menos Um dia de Movimentação bancária Reflete muito No projeto da EMEA Qual é o feriado Terça-feira mesmo? Qual é o motivo? Espera aí Que a gente já lembra É consciência nele Consciência nele Ele está tirando onda Está tirando onda de você Ele pode Porque a cozinha dele É mais morena Ele pode Olha a figura Olha aqui a notícia boa Val 6,9% Ontem foi 5,9% Sim Quase 6% Hoje 6,5% Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigada Essa média Nós vamos agradecendo A todos que estão participando Olha pelo boleto Pelo débito automático Quem fez diferença hoje Foi o débito automático Olha Nossa Atenção sócio Do débito automático Olha A grande diferença ontem É que muitos colocaram aí O seu débito No dia 13 do 11 Então quero agradecer a todos Cai direto E aí já vem Direto para o projeto Da Emi Almas Bonito demais Hoje a gente Está aqui com essa campanha Isso mesmo Eu queria falar da ação Porque você falou Para os nossos sócios Evangelizadores Está com o boleto aí Então a gente reforça A questão da fidelidade Vamos fazer algo a mais Vamos participar da ação Outubro foram quase 70 mil Mas nós temos Na nossa base de dados Cadastrados Mais de 300 mil sócios Então se todos nós Fizermos a nossa parte Nós vamos fechar A campanha Nesse mês de novembro Então a primeira coisa É a fidelidade Está bom A segunda coisa Para você que não é sócio Ou para você que é sócio Evangelizador E é Kids Não recebi esse boleto Eu estou com um boleto simples Sócio Kids Recebeu a revista A revista Então você que é sócio Kids Fica tranquilo Você pode participar também Da nossa ação em família É só você pegar a sua doação Você já fez a doação Pegou o seu comprovante E aqueles que não são sócios também Está bom Então eu já explico Já faço um combo aí Para você que não é sócio É só você fazer uma transferência É só você fazer a sua contribuição Através do cartão de crédito Tem as doações online Cartão de crédito E a transferência bancária Faça isso Pode escolher qualquer banco Pode escolher os bancos A Paula está mostrando aí Lá no nosso site Se você tiver dúvida De repente agora não dá para anotar Você pode conferir lá A gente vai postar nas redes sociais Também do Sorrindo Para você ter esta oportunidade De anotar Mas o importante é Faça a contribuição E aí você pega o comprovante E envia para nós Digitaliza Ou seja Fotografa Anexa no e-mail Clube.relacionamento Arroba canção nova Ponto com Vou repetir devagarinho Para você enviar para nós Clube.relacionamento Arroba canção nova Ponto com Nós estamos fazendo Família O possível Para o livro chegar O quanto antes Na sua casa Aproveita que você falou De feriado Eu anotei aqui Para não me esquecer Ontem eu tive a oportunidade De ouvir O Júnior Ele é lá de Bandeirantes No estado do Paraná Ele disse que hoje Lá é feriado Ele ligou para mim ontem Ele falou assim Vá, o meu livro de outubro Não chegou Será que vai chegar? Falei para ele Júnior, fica tranquilo Porque vai chegar Se você fez a contribuição Direitinho Se você enviou para nós O comprovante O endereço Ele deixou os dados Comigo para a gente Vai chegar Tá bom? Então um abraço para todos Eu sei que tem alguns Que estão nessa expectativa Porque o livro é muito bom Então eu sei que você Já quer tê-lo em mãos Mas fica tranquilo Que ele vai chegar Porque a gente está Se esforçando o máximo Para isso E que não seja empecilio Para as pessoas Participarem nesse mês De novembro Porque esperam Até o mês de outubro E aí não participam Novembro Por favor A gente está contando Com você Porque nós precisamos Eu quero voltar Aquilo que o Diácono E a Paula falou A respeito do satélite Vocês prestaram atenção Quando a Paula falou Já venceu Venceu Já venceu Então aí eu quero Chamar a sua atenção Nesse sentido A gente não pode Deixar muito tempo Essa conta vencida Então família Nesse dia da providência Ajuda a gente Aqueles que podem com mais Ajudem com mais Se você não pode Passa aí a dica Do Diácono Nelsinho Quem é que pode Né Diácono Quem é que pode Indica alguém E conta para nós O que você está fazendo Porque isso contagia também Verdade A gente vai contando Para todo mundo Vamos encerrando aqui O nosso Sorrindo para a vida Com alguns recadinhos Pessoal que está Nos Estados Unidos Olha só 17 e 18 de novembro Tem o Abraça USA Sei Está indo aí o Dunga O padre Adriano Zandoná E o padre Marcelo Rossi Então fique esperto Entre nas redes sociais Desses três aqui E descubra o local Se inscreva Você que tem parênteses Nos Estados Unidos Já indique para ele Porque vai ser Um encontro com Deus E Nelsinho Toda a renda deste evento Em prol do projeto Da Emi Almas Para ajudar o sinal Do satélite aí Da canção nova E de 3 a 5 de maio Eu também estarei Lá na Filadélfia Nós é Jeca Mas é joia gente Nós é Jeca Mas é joia Com a Neidinha Nós é Jeca Mas é joia Pensa no Jeca Nos Estados Unidos Nós é Jeca Mas é joia 3 a 5 de maio Lá na comunidade nossa Na Filadélfia Beleza Vai dar benção para nós Mas ele manda O canção nova sertaneja De 23 a 25 e 90 Chegando aí minha gente Os dois mais sertanejos Nossos aqui O canção nova sertaneja Surgiu de um agradecimento A Deus Pela benção Fernandinho Pelos nossos irmãos da roça Que ajudaram a canção nova É um louvor a Deus É um Osana sertanejo Osana sertanejo Amei Vamos lá Valeu pela presença Você vai me devolver ou não? Não Você vai me devolver? Não mesmo Nós ganhamos o Deus está dado Dá a benção para nós Abençoai Em nome do Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Eu vou mostrar para vocês O Bal Eu gosto de É a minha fruta preferida Tchau gente Tchau Bal Obrigada Fernanda Isso aqui foi providência Para dieta Não devolvo Dadinho dadão né Obrigada Thiago Um abraço viu Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play